Deixa eu contar a história do que aconteceu. Em Humuarama, uma mulher foi agredida pelo companheiro. Ela estava fazendo o almoço quando foi abordada pelo marido. Ele queria dinheiro para comprar drogas. Ela acabou apanhando muito dele, levou socos, pontapés. Ele chegou a se armar com uma faca e partiu para cima dela. A mulher conseguiu correr, se escondeu no banheiro da casa. E, segundo ela, não foi a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu. Nos últimos três anos que eles estão juntos, foram várias as vezes que ele agrediu. Ouve, Suá. O almoço e ele tinha ido para a rua para terminar de vender umas frutas. E voltou e ele tem esse problema com drogas há muito tempo. E quando ele não consegue a droga dele, ele surta. Ele fica bravo, ele desconta nem tudo dentro de casa, nem tudo comigo. E me pediu dinheiro porque estava no Pix, da fruta que ele vendeu. Tá certo, era dele, ele foi vender, beleza. Mas eu não conseguia tirar, porque o salário travou. E ele começou a me xingar e me humilhar em palavras, em socos, em chutes. Que eu que não fazia nada por ele, porque ele queria o dinheiro, que eu era uma puta, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu tinha que tirar. E eu não conseguia, não conseguia. E ele me batendo, me chutando, ele me deu um soco no meu rosto. E doeu muito, machucou tudo, tanto que vocês viram, tá todo roxo. Eu fui e me tranquei no banheiro. Ele começou a chutar a porta, batendo em porta, e quase derrubou. E o senhor que mora com a gente foi, mandava ele se acalmar, ele sair de perna, deixar eu quieto, falando que eu ia embora. Ele falou assim que eu não ia. E aí eu vim em silêncio, porque eu abri a porta e ele veio com a faca. Foi, põe pra ir no meu rosto, e eu ponho a mão na frente, tanto que a minha mão tá toda inchada, furou. Não é a primeira vez. Já teve várias outras vezes. Ele me humilha na rua, ele me xinga na rua. Todos que conhecem a gente, que veem a gente passando, sabem disso. Eu tentava sair, ele me trancava dentro de casa, ele me deixava ir. E isso no sábado a gente discutiu, eu falei que ia embora, ele não deixou, quando foi no domingo que aconteceu isso. Eu quero distância, distância. Se Deus lhe descobrir que ele vai sair da cadeia, eu vou bem longe daqui. Porque eu não, não, eu tenho medo dele, tenho medo. Porque ele me ameaça, ele ameaça minha família, ameaça tudo.